E tudo isso por causa do X9, cara O cara denunciou aonde o carro tava E tipo assim Sem... sei lá Se foi por se beneficiar Por tirar alguma coisa contra ele Se foi por simples prazer Porque... não vejo motivo, cara De verdade, uma pessoa que faz isso Pra mim não gosta de carro Uma pessoa que faz isso não tem compaixão nenhuma, sabe? Porque muita gente Quando deu toda a treta e tal Eu nunca falei sobre isso Eu sempre evitei falar sobre isso Porque eu nunca quis causar treta Nunca quis causar problemas assim Vocês lembram quando foi apreendido o Corolla do Paraguai e tudo mais Quando essa pessoa foi presa e tudo mais Por causa do Corolla do Paraguai Surgiu o boato que eu tinha falado Que não tinha sido eu Eu não tinha nada a ver com o negócio E nunca tinha ouvido falar E na verdade não era isso Só vocês leem meu depoimento Acho que todo advogado tem acesso ao depoimento Fazer meu depoimento Eu fui junto Só que o que acontece No depoimento dele Ele disse que eu comprei o carro Trouxe aqui pra ele E ele só usou o carro, sabe? Então tipo assim Ele quis tirar o dele da reta Sendo que eu não ganhei um centavo em cima disso Eu só fui lá Vocês viram os vídeos Eu só fui lá pra ajudar Eu só fui lá pra auxiliar Tipo assim O cara não sabia falar língua O cara não sabia onde ele tava O cara não sabia nada Eu só fui ajudar ele O Luan Ele é o tal do youtuber Que adora visualização Ele faz de tudo pra ter visualização O que ele fez? Fácil Vou fazer um vídeo Vou falar que o Hazuki foi o X9 Deu certo Porque o vídeo dele bombou Diferente dos outros vídeos que ele faz Porque os vídeos dele Lá você vê a média de visualização Quando ele citou o meu nome Enfim Polêmica Meu nome Dá e dá visualização Porque é isso que ele quer Ele quer visualização Ele quer polêmica Mas eu não vou ser hipócrita não Eu gosto de visualização também Eu gosto de polêmica Mas não fazendo falso testemunho Igual foi o que ele fez Falando que a culpa foi minha Que a culpa foi minha Até mesmo do Corolla Ele falou que a culpa foi minha do Corolla E falou que a culpa foi minha Do Subaru Tipo assim galera Não tem certo nessa história Tá todo mundo errado